Por que as telas descolam? Pessoal, em um vídeo anterior eu falei sobre esse assunto, mas agora eu resolvi gravar um outro vídeo explicando com mais detalhes. O vídeo anterior vai estar na descrição desse vídeo. Antes de eu iniciar, peço que se inscreva nesse canal e ative o sino das notificações para ficar bem informado sobre essa área de conserto de celulares. Então vamos lá. Antes eram utilizadas as fitas dupla face quando os aparelhos celulares trocavam somente o touch ou touch ou display. Então ali teria que colar novamente e a única cola que tinha disponível eram as fitas dupla face. Fita dupla face é uma fita que gruda de ambos os lados. Só que com o passar dos dias, aquela fita, ela entrava poeira e a tela descolava. Então o cliente retornava reclamando, era colocada uma nova dupla face e assim ia acontecendo direto. Você colava, descolava, colava novamente. Com o passar dos dias, evoluiu. Apareceu as colas de contato, que são as B7000, Y7000, vários modelos de cola, conhecida como cola de contato. Só que essa cola não é só pegar, chegar e colar o aparelho e entregar para o cliente. Não. Cola de contato é diferente dessas colas instantâneas, igualmente aí o Super Bond, Tribond, é muito diferente. A cola Super Bond, você colou, está colado. Já a cola de contato, que é a cola que é utilizada na manutenção do celular, é uma cola que tem um tempo para ela secar, para você poder utilizar. O que acontece é que na maioria das vezes, colamos a tela, entregamos para os clientes, e eles não esperam um certo tempo, eles já tiram aquelas borrachas e começam a usar o aparelho. Aí o aparelho vai esquentando, a cola não seca direito, ou ela levanta um pouco e acaba secando, só que o aparelho fica levantado, e infelizmente vem causar aí alguns problemas. Então, o que vocês têm que fazer é colar e esperar um certo tempo. Geralmente aqui, eu espero de 4 a 5 horas, para poder remover aquelas borrachinhas. Mas se você ler ali a cola, a cola fala que o tempo é mais do que isso. É mais de 10 horas para aquela cola secar, e mais de 24 horas para ter uma secagem total, ou seja, uma secagem completa. Infelizmente, ninguém consegue esperar esse tempo todo. E quando você entrega o aparelho com as borrachinhas para o cliente, infelizmente, eles tiram as borrachas. Só que aí vem uma dúvida. E por que as telas de iPhone não usam cola e elas ficam levantando? Elas descolam? Nesse caso aí, é a bateria do aparelho que incha. Aí ela incha e empurra o LCD para cima. Isso acontece também nos Moto G3. Por mais que você cole, que você espere o tempo suficiente, com o passar dos dias, ele pode descolar. Por quê? Porque a bateria incha e empurra a tela. Quando não descola, infelizmente, quebra o LCD. Alguns modelos, infelizmente, acontece isso. A bateria incha e aí a tela descola. Então, pessoal, é por esse motivo. Bateria, o tipo de cola também que você está utilizando. Eu aqui mesmo parei de utilizar aquela cola transparente, que era a B7000. É uma cola até boa, mas eu tive muito problema com ela. Todos os aparelhos que eu colava, o cliente reclamava. Aí eu comecei a utilizar aquela cola mais escura. E aí eu tive um ótimo resultado. Então, fica aí essa dica. Eu digo, por minha experiência, eu utilizo a cola escura. Mas se vocês quiserem fazer um teste nessa cola B7000, a mais clara, fiquem livres aí para testarem o quanto quiser. Então, pessoal, são essas coisas que acontecem no dia a dia, na bancada do técnico. Enganchou foi tudo. Na bancada do técnico. Lembrando que a dupla face, hoje em dia, ela não é mais útil igual antes. Ou seja, não se usa mais ela para colar touch, porque infelizmente ela descola. Às vezes, utilizamos algumas camadas para que o touch não grude no LCD. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Se inscreva nesse canal e ative o sino das notificações. E se de repente chegar um aparelho aí descolando, talvez seja porque a bateria está inchando ou o cliente não esperou o tempo suficiente para a cola secar. Então, evite de entregar com as borrachinhas. Deixe para entregar quando você ver que a tela secou, que a cola secou. Aí você pode entregar para o cliente, viu? Então, é isso aí. Um abraço a todos. Jousael Celulares.